Olá galera, sejam bem vindos, sou o Geen Shooter, agora vou jogar a área de quarentena tartarugas de pelúcia no pesadelo, galera observem que no canto superior direito da tela a missão que eu selecionei é a prisão Haran, não irei jogar nela, eu a selecionei porque como vocês podem ver aqui no mapa, ainda não tem nenhuma área de quarentena disponível, e como eu tinha que deixar alguma missão selecionada, acabei deixando a prisão Haran, aqui no meu inventário vocês podem ver galera, que ele está do mesmo jeito quando eu finalizei a campanha principal, e agora vou autorizar o inventário, vou colocar os fogos no lugar das bebidas energéticas e velocidade, E a única arma que eu vou aproveitar das que eu peguei, é essa picareta poderosa, ela é uma arma pesada e vou usá-la para craftar uma arma leve, que é o machado RGB Agora eu fiquei com uma arma leve, com um dano de uma arma pesada, eu não vou usar um projeto nessa arma, craftá-la, para adicionar efeitos e aumentar o dano dela, e nem mesmo irei usar incrementos, porque só faço isso com armas de níveis laranjas e níveis violetas, agora vou comprar o que tiver a comprar e vender o que tiver que vender nesse pangaré, Preciso munição do rifle, escopeta, está cheia, flechas normais também, estão cheias agora, e agora vender esse machado, sabulawa, essa arma aqui foi uma das duas que eu gastei na última missão, Depois venderei os itens valiosos, vou pegar uma arma e guardar esse machado RGB, 679, 679 também, 682, como essas duas aqui tem o mesmo dano, vou jogar com a Copesh, que eu gosto de jogar com essa espada, mas ela tem pouco manuseio, Por isso ela irá gastar mais estamina, e agora vou guardar o machado RGB que eu cafotei, pronto, está tudo ok, partiu, tartaruga de pelúcia, Eu gosto de fazer isso, para poder ganhar pontos de agilidade, de XP de agilidade, é esse prédio aqui galera, na verdade existe estabelecimento aqui desativado, abandonado, que é um supermercado, não vou lutear aqui fora não, vamos perder tempo, Aqui galera, é só interagir, investigue, irá rolar um diálogo, esse diálogo será entre o Queen e o Spike, e no final do diálogo, aí ficará disponível para poder entrar aqui na área de quarentena, e todas as demais áreas de quarentena quando eu me aproximar delas, Deixa eu mostrar aqui no mapa, veja galera, que não tem nenhum ícone de área de quarentena, quando acabar o diálogo, aí sim irá aparecer, tanto no meu minimapa, quanto no próprio mapa, o ícone da área de quarentena, vamos ouvi-los, É agora, além de ter aparecido o ícone, também ficou disponível, Para entrar, deixa eu mostrar de novo no mapa, como é que apareceu, como é que ficou na verdade, Aqui ó, o ícone da área de quarentena, tartaruga de pelúcia, e quando eu me aproximar de qualquer área de quarentena, irá aparecer, esse ícone, no minimapa, e no mapa, com o nome, da área de quarentena, Bora lá! Tartaruga de pelúcia, quando a infecção começou a se espalhar, as pessoas tentaram se refugiar no supermercado, elas juntaram recursos, guardaram o que puderam, e esperaram pelo resgate, que nunca veio, O sistema de rádio, atraiu infectados, até o centro do mercado, eles acharam uma forma de entrar, e atacaram todos os sobreviventes, deixando os sobreviventes, para apodrecer Aqui dentro galera, tem como pegar 5 airdrops, que é o objetivo né, ali que tem uma gasoa no chão, como vocês viram, peguei rápido, esqueci até de falar antes, Galera, quem não tem um gancho, caminha por aqui tá, só andar por essa madeira aqui, e continuar andando pelo canto da parede, sobre aqueles refrigeradores Como, já tem o primeiro airdrop ali ó, na prateleira, ao lado da parede, próxima parede ali, eu uso o gancho na parede, e pego o primeiro airdrop, aí eu pulo aqui nessa prateleira, ou poderia usar já o gancho direto lá na... Ui, caí, o chão é todo molhado galera, então se cair, vou tomar choque hein, como eu tomei agora, porque tem esses cabos de energia, que ficam eletrocutando a água, e eu fui eletrocutado, tomei choque na bunda Agora eu vou usar um gancho ali ó, na parede, na direção, do interruptor, para poder desligar a energia Merda, o maldito interruptor quebrou Como vocês viram, eu caí em cima aqui, desses pallets, de madeira, que eu não tive contato com a água Aqui tem mais duas gazuas O segundo airdrop, são três aqui nessa área aberta do mercado Outra gazuas E o terceiro airdrop está aqui ó, nessa prateleira Agora eu vou interagir com as duas caixas Registradoras Eu ia falar caixas eletrônicas Opa, dei uma balançada na tela É só arrombar Essa porta dupla Vem, vem, vem Eu quero um zumbi só, quero um dois não Só um Só um, quero um três não Mais camufla Me agarra não Valeu tia Mas vai morrer De qualquer jeito, mesmo não ter me agarrado Ai que delícia Decapitar a cabeça já é gostoso, delicioso Ainda é em slow motion A câmera lenta fica melhor ainda Quer usar camuflagem? Vai pra lá sua besta Acabou morrer Ai, ela não deixou A camuflagem acabou na hora errada Bagaça Estamina demora pra poder encher Toma Ai, que delícia Passa com as suas compras aqui ó Vem pra cá, vem Tem que pagar Passa aí sem pagar Caloteiro Toma Ai Beleza Tem mais duas caixas Registradoras aqui ó Tem um suicida naquela sala ali ó Vou explodir logo Toma Vai sair viral naquela porta ali ó Daquela porta não Do buraco Que fica no chão ali da porta Na parte de baixo da porta Aqui tem um quarto Airdrop Galera, lixeiras E locais E mapas fechados Bichês Que nem essa aqui ó Que nem essa A maioria das vezes Dão gazuas tá Ó Peguei a gazua Deixa eu passar Sai da frente Deixa eu passar Acabou a camuflagem Acabou Ué Ela virou homem Agora virou mulher E ela atravessou Outra pulminha ali ó Ela atravessou Outra pulminha Virou não entra Ali dentro Saiu Desatravessou Ai caramba Vai atravessar também A parede aí A porta Ai Toma Vem cá Deixa eu pegar uma curva Toma Não Agarra não Eu sei que eu sou Irresistível Mas não vai me agarrar Se não Sou um cara Muito difícil Difícil ser agarrado Porque ninguém me quer Só os zumbis Ai ai Tem que zoar Vem cá Vem Deixa eu me curar Não não Enche o stamina Enche Ai Toma Tu vem me seguindo De longe Vão tomar de pau Fiquei preso O que tem atrás de mim Ah Essa prateleira E ali o outro Só na refeição Comendo carniça Ué Mandou um walker Não Para de mandar um walker Toma paulada Vai ficar esperta Vai Acertei a outra Que vinha Me agarrar Por trás Deixa eu trocar Que arma Que eu gastei Opa Sai Fiquei preso Eu sou campeão Mundial De ficar preso No mapa Toma Toma Paulada Também Ai Tarada Toma Também Menos Uma Menos Menos Duas Ai Tinha que errar Mesmo Já é difícil De morrer Ai Toma Choquinho Na cabeça Vai Não foi Na cabeça Isso Ai Que delícia Exploda Vai Pra cima De mim Não Isso Objetivo Galera Principal Da maioria Das Áreas Quarentenas Ué O objetivo Da maioria Das áreas Quarentenas É Pegar Airdrops São poucas áreas Quarentenas Que É pra entrar Apenas Pra poder limpar Matar Os zumbis Eliminar Né As crias Ninhos Né E só Tem Uma área De quarentena Que tem Voláteis E depois Irei Jogar Nela Vai Saí Mais Viral Ali Vai Saí Não vai Enquanto isso Ela tá tomando Aqui Porrada Ai Me camuflei Porque saí Algum Viral Alguma Viral Para Não Me Bater Aqui Sabia Ele sai Nesse buraco Aqui Debaixo Dessa Porta Que foi Lacrada Deslacraram Embaixo Ai Despoel Na segunda Porrada Que Beleza Aqui tem Esses Três Armares De metais Que dão Itens E aqui Essas duas Caixas Azuis De armas Galera Elas Correspondem As caixas Brancas De armas Que eu abro Nos mapas Tá São poucas Áreas De quarentenas Que possuem Que aparecem Que tem Caixas Brancas De armas A maioria Delas São essas Azuis Com esses Logotipos Logomarca Da GRE Elas Equivarem As caixas Brancas De armas Tá O que Aparecem Olha lá Nas armas Nas caixas De armas Brancas Nas caixas Azuis Também Aparecem Saiu algum Viral Alguma Viral Não Tinha que sair Na hora Que Que eu abri A porta Vai atravessar Atravessou What the fuck Ai Já tinha acontecido Comigo Eu imaginava Estava esperando Acontecer Isso Pra mostrar Pra vocês Enchilou Com a stamina Herou Vem 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 Que isso A porrada Que eu tinha Dado Com ele Com um taco De beisebol Vem 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 O efeito Hemorragia Que tem No taco De beisebol Surtiu o efeito Bem depois Efeito Retardatário Gastei mais uma arma E aqui Galera Esqueci de falar Tem mais essa sala É só pular Por cima Desse tapume E aqui Está O quinto E último Airdrop Antes Antes de sair Vamos dar uma Luteada Aqui Opa Deu uma tremida Na tela Opa Mais um gladiador Beleza Galera Essa foi a jogada Que eu dei Padrão Que eu costumo jogar Quando eu venho aqui Sem pressa alguma E por essa Área De quarentena Ser A mais curta De todas elas Eu vou jogar de novo Sendo que agora Eu vou jogar bem rápido Para mostrar para vocês Que é possível Ficar farmando Airdrop Nessa área De quarentena Eu farmei muito Já Joguei muitas vezes Bem rápido Mesmo Em pouco tempo Em poucos minutos Vocês acabaram Tendo Muitos airdrops Eu vou mostrar para vocês Uma coisa aqui em cima Que aqui tem duas caixas Vazias De airdrops Isso me fez pensar Galera Que os sobreviventes Pegaram Esses airdrops Aqui em cima E entraram No supermercado E aí como Os zumbis Encontraram Uma forma De entrar No supermercado Como apareceu Aqui Nessa descrição Aqui Que vai aparecer Olha lá Nessa descrição Diz Que os zumbis Encontraram Uma forma De entrar E atacaram Sobreviventes E aí os airdrops Ficaram espalhados E é por isso Que a gente Pega a airdrop Aqui Aqui mais A gazua Eu pego Esse primeiro Airdrop Merda O maldito Interruptor Quebrou Só preciso De um zumbi Ou uma zumbi Essa voluntária Coloco Uma arma Silenciosa Se não tivesse O rifle Poderia ser O arco Ué Tropeçou Com o cadar Suicida Vazio Agora Suba E aqui É opcional Galera Eu lutio Ou não Lutio Não vou Lutear Para não perder Tempo Tchauzinho Viu galera Essa é a forma Mais rápida Ainda posso Jogar Mais rápido Ainda Dependendo De quanto Como Eu jogar Jogarei Mais rápido Ainda Só entrei Peguei Os airdrops Isso aí Essa É a forma Mais rápida De farmar Airdrops Justamente Nessa Área De quarentena Vou mostrar De novo Para vocês A localização Dela Fica bem Aqui Agora Eu vou lá No No intendente Para poder entregar Os dez Airdrops Que eu peguei Para ver Se eu conseguirei Subir um nível De sobrevivente Deixa eu usar Aqui Energístico De velocidade Cuidado Vou aqui no Vendedor Para ver se Tem algo De bom Aqui Alguma arma De nível Laranja Ei camarada Por aqui Não tem Deixa eu meter o pé Já vai acabar o efeito Acabou Não Preciso de entregar os air drops que eu peguei, devolvo, será que eu vou subir algum nível? Não subi, mas em breve subirei, subirei é sacanagem, qual foi cérebro? Tu dá as vezes umas bugadas, que chega a exagerar, será que eu vou conseguir jogar com essa arma aqui? Dá, vou sim, 778, gastei duas, vou vendê-las, flechas explosivas, eu acho que eu preciso Precisava sim, comprei Ah, esqueci, ceifador verde, deixa eu passar direto Agora eu vou vender os itens valiosos, que eu os adquiri né, peguei eles na última missão principal Quando eu finalizei a campanha principal do jogo E a minha conta bancária só vai aumentando Agora vou pegar duas armas e guardar essa espada Um facão Um machadinho É mesmo, pangariazão Guardo você Tá tudo ok Você, você Você, você E você e você Pronto Galera, essa foi a gameplay Da área de quarentena Tartaruga de Pelúcia Vou encerrar Agora e voltarei na próxima área de quarentena Até lá Tartar Tartar